Muito boa tarde a todos. Nós queremos desejar a todos boas-vindas nesta nossa reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Assembleia Social. Nós queremos convidar já as pessoas que fazem presente para fazer a composição da nossa mesa e, invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a presente sessão da Frente Parlamentar em Defesa da Assembleia Social. Quero convidar aqui, representando a SEDASTE, a Secretaria de Assembleia Social do Estado, a nossa iga Tassiana Silvestrine Arantes, para que venha compor a mesa conosco. Quero convidar e convidar nosso amigo Sérgio Vandeli, presidente do COEGEMAS. Quero convidar e convidar a fazer parte da mesa a Sueli Gomes, que presidiu o Fórum de Entidades, e a Maria Cristina Oliveira, que faz parte do SES. Sérgio Vandeli, presidente do COEGEMAS. da SEDASTE. Bem, eu tenho aqui para depois a assinatura, a sessão do último dia 3 do mês de setembro de 2019, foi quando nós realizamos a nossa última reunião da Frente Parlamentar, onde foi tirada algumas demandas, e uma delas seria a da SOMASU. Eu dispenso a leitura, depois a SAI, para que os que tiveram presente possam, então, preferir as devidas assinaturas. Por ser a última reunião, nós tivemos uma reunião de ano. Nossa pauta da reunião de hoje, 19 de 11, que é a última reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Centro Social de 2019, nós temos o balanço das ações que foram propostas e os resultados no decorrer deste ano. Primeiro que nós fizemos um envio aqui da Carta do Ato de Regularização do Cofinanciamento do SUAS, que foi encaminhado ao Ministério, através da primeira audiência pública que nós fizemos. Na última reunião do dia 3, nós fizemos uma, ficou deliberado aqui que nós faríamos uma empreitada junto à SOMASU, que é um de todos os prefeitos, para que a gente pudesse fazer uma fala lá em defesa da Frente, em defesa do SUAS, da Centro Social. Nós tivemos lá eu, o Sérgio Vandeli e a Tassiane, onde eu e o Sérgio fizemos uma fala junto com os prefeitos e começou a surtir efeito. Obviamente que os prefeitos têm nos ligado, está uma preocupação grande. E ficou definido para a gente fazer uma agenda junto ao ministro Osmar Terra, com a Comissão Especial da Frente, para discussão a respeito dos recursos para o ano que vem. Essa agenda está concluindo, eu estou indo amanhã a Salvador, participar do evento da Unali, onde nós teremos todos os presidentes das frentes estaduais, levando essa empreitada da Centro Social. E a agenda do ministro, ou ela vai acontecer dia 29, agora que ele vem a Campo Grande e nos receberá aqui, ou tão logo na semana seguinte, em Brasília. E aí nós vamos nos organizar, então, para irmos a, se não for aqui, nós vamos a Brasília, aquela comissão que nós tínhamos feito, acordado para irmos lá e levarmos, então, as demandas que nós temos, não só do Mato Grosso do Sul, mas a nível de Brasil e de Centro Social. Eu já quero aqui, sem mais delongas, passar as palavras para depois que a gente possa fazer, então. Então, o Mato já passa aqui para o nosso professor Sérgio Vanderli, a ajuda do Corregema. Boa tarde a todos e todas. Saudar o nosso coordenador da Frente Parlamentar de Assistência Social. Dizer que foi, de fato, muito importante a nossa participação na Soma Sul, porque eu até falava agora há pouco com o pessoal da casa, da mídia, que todo mundo sabe o que buscar na saúde e na educação. Quando fala da assistência social, ainda se entende muito como favor e não reconhece como direito do cidadão dever de Estado. E nós vivemos um corte da nossa história temporal, econômica e política que é muito preocupante, que a gente vê aí, cada dia, decretos que vão limitando a questão dos direitos. A questão posta da assistência social, nós temos uma boa notícia, que é a questão para 2019, que tem muitos municípios que ainda têm para receber parcelas de agosto, até antes que isso. E nós tivemos aprovado um projeto de lei em Brasília, onde o Ministério vai acabar recebendo R$ 780 milhões para a recomposição do orçamento desse ano. E é, então, feita toda a tramitação normal para chegar ao dinheiro do Tesouro, de fato, no Fundo Nacional e os municípios receberem até o final do ano. Não podemos esquecer, no último ano do governo Temer, nós recebemos um ano todo no dia 28, eu acho que era de dezembro. Não é o ideal, mas pior seria ou pior é não receber. A preocupação continua ainda na questão de 2019, o orçamento, o corte é aproximadamente 64%. Tem todo um movimento nacional acontecendo, várias frentes e uma diversidade também de ações. Não havendo conferência, foi chamada conferência democrática. Nosso Estado, nós optamos por fazer um movimento diferenciado, mas não deixar de fazer, porque mesmo a conferência democrática também não tem legalidade em termos, não é a conferência chamada pelo Conselho Nacional. Mas a nossa preocupação era, de fato, percorrer os municípios, estamos fazendo por região, e dia 6 de dezembro, aqui na capital, vai estar sendo feito, na verdade, dando legitimidade esse processo, que quem dá é o Conselho Estadual, com a presença de todos os conselhos municipais, e aí onde tudo que foi discutido nessa andada pelo Estado todo vai ser posto para os conselheiros estaduais e pode ser revisto, pode ser ampliado, questionado. Tanto da nossa caminhada e um pouco desse momento que eu falo que ele é de crise, mas não é de desesperança, porque a gente também tem uma dificuldade muito grande, assim, temos já o problema posto, está identificado. Então, nós temos que criar aqui alternativas de construção de pontes de entendimento. Eu tenho dito, deputado e louvado, a frente parlamentar, e eu sempre gosto de falar com o senhor, e na presença do senhor, que não começa aqui essa história, a gente lembra do João Grandão e de outros, porque a gente também quer que o senhor seja lembrado no futuro, lembrando do João e outros que tiveram nesse processo. Mas eu tenho dito, assim, que a questão, principalmente do orçamento e da discussão da política de assistência social nesse momento, ele deixa de ser uma questão só técnica, porque nós fomos até, sempre fomos os técnicos, sempre demos conta do nosso mistério, do nosso fazer, seja, no meu caso, como assistente social, trabalhador da área, mas o que a gente vê hoje é que estamos conseguindo transformar numa agenda política. Então, a gente sempre falou da gente para a gente mesmo. E aí, agora eu assisto o Colegiado Nacional, principalmente o Fonseias, com a nossa querida secretária Elisa Cleia, que é presidente do Fórum dos Secretários Estaduais, levando a discussão para dentro da Câmara dos Deputados e para o Senado. E aí, então, ele toma um outro contorno. E aí o senhor muito bem entendeu isso e foi ao encontro dos prefeitos, que a recomposição do orçamento depende muito também da participação dos prefeitos, porque, na verdade, ele vai ter que ser com emendas parlamentares. Então, a gente está vivendo esse momento. Todo o somatório das discussões também que nós fizemos, ele vem para a política estadual desse tema social. Ele vai colocar também o trabalho que nós fizemos no ano passado, que o senhor participou, e nós temos destacado isso, e a presença da Frente e, principalmente, a coordenação do senhor da Frente de Defesa da Assistência Social, nós fizemos o levantamento de serviços necessários para a assistência social em termos de regionalização. E aí precisamos que a Frente abrace, como já entregamos para o senhor no ano passado, e sei que o senhor tem feito discussões, que a gente avance também nesse sentido. Não tem como ficar... Hoje, a nossa luta é nenhum direito a menos, só que esse nenhum direito a menos não é o tamanho que nós precisamos hoje para a questão das demandas com as situações novas surgidas. Nós temos a questão dos apátridas. Eu estive com a equipe da Sedast em Dourados, veio o pessoal da Acnur, da ONU, também do Ministério da Cidadania, para discutir a questão dos venezuelanos. O que sempre nos entristece, mais que isso, não é uma questão de tristeza, mas causa, espécie, é que o Exército está fazendo muito bem o papel dele, que é interiorizar as pessoas que estão na fronteira. Nós temos um problema sério no Brasil. Sério é bom, mas agora é preocupante. Não tem nenhuma lei que feche a fronteira. Então, aqui chegaram e vão continuar chegando. Na Colômbia, é bem significativo o número, são quase 2 milhões de venezuelanos lá. Então, pensa o problema que o país tem hoje lá. Nós somos o último país em termos de recebimento dessas pessoas. Só que o que acontece? O Exército está fazendo a parte dele, eles têm recursos, eles têm todo o aparato, o staff para fazer o bom trabalho. Tem o acompanhamento de organismos internacionais, como o da ONU, a Acnur. Mas, enquanto política pública, nenhuma política pública está recebendo nenhum centavo a mais para atender todos esses nossos irmãos que estão aportando aqui no país. Então, são fenômenos novos, porque não está na nossa tradição também receber. Vivemos um pouco a experiência com os haitianos, mas nós não temos um acúmulo ainda do que fazer, como fazer, como fazer a questão metodológica, processual, de como garantir os direitos dessas pessoas. Porque é muito mais... Desculpe. É muito mais do que garantir a questão do documento e ele ter todos os direitos dos acordos internacionais que nós atendemos. Ele chega na cidade e na cidade ele vai precisar de escola, vai precisar de saúde, segurança e trabalho. E muitos deles, e acho que essa também é uma preocupação, deputado, os números oficiais são o que o Exército encaminha e eles vêm já com trabalho garantido, entre aspas. Agora, o nosso problema são os que estão entrando por Corumbá e outros lugares e que estão chegando e que nós não temos quantos são. A situação deles é precária e esses acabam ficando aqui. Tem uma questão também outra e que nós temos que tomar um cuidado, porque falar venezuelano, falar brasileiro, eu não falo das especificidades, das questões regionais, culturais e da questão também do corte de etnia e tal. Nós temos um povo indígena todo que saiu da Venezuela e veio junto. E com esses, os varal, o aral, eu não sei muito bem como traduzir, eles têm uma cultura específica, eles têm um modo diferente, a questão de alimentação, até da própria relação intrafamiliar e tudo. Então, são esses, esse é o momento que a gente está vivendo. Queremos, de novo, enaltecer a casa e o esforço que tem feito. Fiquei muito feliz também de ouvir dizer que o senhor vai estar indo para os municípios, não só fazendo essa luta nacional de colocar frente parlamentar de defesa da assistência social nos estados onde não tem, mas que o senhor vai percorrer o nosso estado sensibilizando as câmaras municipais. E saudar a professora Elisa, através da Escola dos Suas, que vai fazer uma capacitação para os legislativos do nosso estado para que os vereadores entendam mais o que é assistência social. Porque trata-se disso. Dizer que tem dinheiro, não tem. Mas, por exemplo, no caso da assistência social e contando na questão nacional, o que precisamos para solucionar as nossas dificuldades é quase que epífio, é irrisório, mas não tem sensibilidade política porque não se tem conhecimento do agravo social, do que significa as famílias sem proteção social no país. E aí nos preocupa muito também, como colegiado de gestores e trabalhadores, porque eu sou um trabalhador da assistência social antes de ter um cargo político e como cidadão, é a questão do desmonte que nós temos da Seguridade Social. E a NSS fechou as portas, bem dizer. É uma máquina que fala com a gente. E eu estou para aposentar e liguei lá. E eu tenho que provar para a máquina que eu não sou um robô. E ela me deu a volta, porque ela fez as perguntas lá que nem eu consegui responder. Quanto que era mais ou menos se você ganharia em 1950? Uma piada, não é? Eu vou lembrar, não lembro nem do café que eu tomei ontem. Quer dizer, uma coisa assim, como é que a população vai ter um aplicativo para acessar o meu INSS e aí ele vai ter uma senha e tal? Criou-se mais o atravessador, que são os cybers. Já tínhamos situações de pessoas representando quando é um direito que é dele, é só chegar e tal. Então, são essas situações e que nós temos assistido a cada dia que vem se avolumando. Para terminar essa minha primeira participação, também uma grande preocupação é a questão dos desmontes, dos espaços que não são muito caros. E eu quero saudar aqui a nossa presidenta do Conselho Estadual, a Cristina, e também aqui do Fórum das Entidades, a Sueli, o Robson pela Sedast. Mas dizer assim, a última canetada foi sobre o Conselho, o Conanda, dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente vê assim que cada dia vai chegando mais perto da gente. Essa questão que, para a gente, antes de ser princípio da Constituição, que é a questão da participação popular e da descentralização do poder, ele é uma conquista civilizatória. Se nós chegamos num patamar nesse país de construção de política pública que garante direitos, eu gosto de falar sempre dos R$ 35 milhões que entra em Campo Grande todo mês, que é dinheiro da pobreza, sem nenhum tom pejorativo aqui, muito pelo contrário, digno, cidadão, e que esse recurso não sai da cidade, nem um município pequeno, ele é gasto ali, ele é investido ali, e que isso salvou Mato Grosso do Sul em 2008, na primeira grande crise econômica que nós tivemos, eu fico muito preocupado para onde a gente está caminhando, porque garantir a saúde até do desenvolvimento de um país é cuidar também das pessoas, é cuidar dos pobres, cuidar dos hipossuficientes, dar condições, fortalecer as famílias, verdadeiramente é fortalecer uma cidade. Então, assim, no rol das discussões, acho que nós, antes até de recursos, eu tenho feito a minha participação nas idas, na questão aí das descentralizadas, muito mais do que falar do marco legal da assistência social, das nossas lutas, saudar aqui a Francisca do CRES, eu tenho feito principalmente a sensibilização de que nós temos que nos encontrar de novo como pessoas, como seres humanos. A questão da sensibilidade, de perceber o que é o principal, o que é o acessório. E aí, de novo, eu quero prestar essa homenagem para o senhor, que tenha assumido essa questão, que tenha estudado, tenha envolvido e comprometido toda a tua equipe, para que, de fato, a gente possa construir essas pontes de entendimento. Quando eu falo, e eu sou muito taxativo, isso faz parte da minha profissão, da minha carreira, da minha vida, da minha militância, do que eu acredito, eu não ataco pessoas, eu discuto ideias. Mas eu quero acreditar em Deus que eu possa, ainda já bem encaminhado na idade, mas que eu não tenha que assistir à triste realidade de não ter direito de, pelo menos, falar o que eu acredito. Porque ninguém está atacando o presidente da República, muito pelo contrário, nós queremos somar. Somar com o ministro Terra, que vem ao nosso Estado. Tenho 20 anos de construção como secretário municipal, fui secretário de Estado, conselheiro nacional, tudo quanto é coisa, essa política, fomos desde o estagiário até chegar onde nós chegamos. Mas sempre uma construção cidadã, de participação e construção do diálogo. O que me assusta é a divisão que está o país. Graças a Deus que soltaram o Lula, né? Porque se esse era o problema, não temos mais. Mas o problema não está aí. O problema está de respeito ao Estado de Direito e tanto o presidente tem que nos respeitar e os políticos todos, assim como nós, como cidadãos, também temos que fazer a nossa parte. Temos que respeitar as autoridades constituídas. Espaço como esse é espaço cidadão aberto pela Assembleia para trazer as verdades e a gente poder discutir. Então, a casa que eu represento, que é o Coegemas, e tem aqui vários gestores que o senhor pode estar saudando, eu quero trazer esse abraço para o senhor, reconhecido, e para os deputados que fazem parte dessa frente. Porque o momento agora, a discussão é política. E queira Deus, e eu sei que competência o senhor tem, transformar de fato a política da assistência social em Mato Grosso do Sul numa discussão política, mas não partidarizada. A gente sabe de tudo, todo mundo foi para a faculdade, todo mundo aprendeu como é que surge a questão das desigualdades, que é a questão velha, que é da disputa do capital e trabalho. Isso está na raiz. Mas eu de novo volto naquela coisa. Se a gente perder o respeito, perder essa coisa de ser humano antenado, plugado e, principalmente, é responsável por todo o entorno, é o tal do Ubuntu, sei lá, o Ubuntu africano, que não existe uma pessoa isolada, somos o coletivo, e o senhor bem representa isso, nós não vamos conseguir avançar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, cumprimentar aqui nosso presidente, né? Coordenador dessa Frente Parlamentar, deputado Lídio Lopes. Em nome dele, cumprimento todos os demais aqui da mesa. E, na realidade, reforçar as palavras do Sérgio, né? Que vai muito de encontro, né? Com a visão do que a gente tem da realidade, da visão do Estado, né? Em relação a todas as demandas que vêm surgindo referente à política de assistência social. O quão é importante esse espaço, né? De alocação, esse espaço político, né? Essa fala, ela é muito pertinente mesmo. É da cara que a política de assistência social está tendo agora, né? Com essa força a mais de ter essa discussão política. Na última reunião que nós tivemos aqui, né? Foi passada uma informação para nós que, das unidades federativas, apenas sete possuem frente parlamentar em defesa da política de assistência social. O que nos, né? Acendeu uma luz das oportunidades que nós temos de melhoria em relação a isso, né? E a nossa secretária Elisa Cleia, como membro representante do Fonseias também, o Fórum Nacional dos Secretários de Assistência Social, levou essa demanda, né? Enquanto Fonseias. E já de antemão agradecer, né? Pela participação do último encontro que nós tivemos, que reuniu os secretários estaduais da política de assistência social do Estado e da região Centro-Oeste, né? Foi um momento muito importante, né? Um momento político, um momento que a gente pôde discutir um pouco mais sobre essas demandas, né? Os entraves e o que a gente precisa melhorar enquanto política, né? E isso repercutiu. Porque, a partir daquela reunião, né? A exemplo do que aconteceu nas reuniões regionais de outras regiões do país, como o Nordeste, né? Foram levadas demandas para esses secretários, né? E ficou essa sementinha ali, né? Para que eles possam, de fato, se articular, né? Entendendo esse movimento da necessidade política, da discussão, né? Para que eles possam se articular dentro dos seus Estados e, assim, a gente conseguir também fazer essa comunicação entre as frentes parlamentares, né? Dos Estados, junto com a nacional, né? Então, saíram várias propostas. Em relação aos recursos, como o Sérgio bem mencionou, na última comissão intergestores tripartite, que envolve lá a participação dos Estados, gestores estaduais, municipais e a União, nós tivemos uma boa notícia em relação ao recurso, né? Do recebimento no valor de mais de 700 milhões, que, inclusive, nós já verificamos que alguns municípios já receberam a partir dessa semana, né? Foi falado também nessa reunião da questão prioritária para eles, né? Em relação às proteções, o cenário realmente não é um cenário favorável para nenhuma proteção, mas se a gente comparar a proteção social especial com a básica, o gap maior, a diferença maior que nós temos hoje é na proteção social básica, né? Então, o foco de pagamento para esse recurso federal seria para a básica. Acontece que hoje, no nosso cenário, até fiz uma conta aqui rápida, nós temos 4.960 municípios com zero ou uma parcela em conta, né? Desse recurso. O que representa aí, na realidade, 90% dos municípios que estão com essa realidade ou não tem nenhuma parcela ou tem apenas uma, né? O Estado também não tem medido esforços para conseguir sistematicamente negociar isso com a Cefaz. Nós paramos naquela parte justamente do teto de gastos, né? Efetuamos o pagamento, né? Conforme essa dificuldade, né? Pagamos julho e também três parcelas referentes ao mês de 2018, ao ano de 2018, né? Então, até o presente momento, nós efetuamos o pagamento de dez parcelas. Então, assim, é um cenário que está presente em todas as instâncias, né? Não é só a dificuldade para o Estado ou só para a União, né? O que vem é nessa necessidade de se pensar da questão política. Eu trouxe aqui só por curiosidade, para a gente pensar um pouco que suas é esse, né? Que tamanho que é esse? Porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de falar para nós mesmos e de falar justamente a questão do número e como que o número impacta a nossa vida, né? Então, se a gente pegar lá os dados, por exemplo, do Censo Suas 2016, que é o mais atualizado que nós temos hoje, o Suas é formado por cerca de 8.292 crás, 2.577 creias, 1.456 centros dias, 277 centros popes, 8.026 centros de convivência, 5.589 unidades de acolhimento, 160 mil vagas de acolhimento, 11.199 entidades, né? E a gente vem percebendo uma movimentação bem preocupante em relação ao atendimento, quanto à capacidade de atendimento, né? Porque, por exemplo, se a gente pega lá a proteção social especial, no ano de 2014, nós tivemos 285.594 atendimentos. Quando a gente compara esses atendimentos para o ano de 2017, teve uma boa redução. Foi 166.960 atendimentos. Então, assim, é preocupante, realmente, a nossa capacidade para atendimento, porque a gente já tem o problema do recurso e a gente não está conseguindo também atender toda a demanda, né? E o índice de pobreza, de vulnerabilidade social só aumentando. Então, como é importante esse espaço, eu queria agradecer ao senhor também, né? Por essa oportunidade de a gente poder discutir e levar isso para outras instâncias, né? E, de fato, conseguimos outros investimentos. Uma coisa que o Fonseias tem feito também e o próprio Estado é pensar em estratégias de investimento internacional, né? Não ficar só na questão, como o Sérgio colocou, das emendas parlamentares, né? Porque a oportunidade que a gente também tem de verificar esse investimento, né? De verificar essa oportunidade, na realidade, de novos investimentos. Há exemplo da região Nordeste, né? Lá nós temos o consórcio, né? Eles aproveitaram essa oportunidade do consórcio, fizeram a questão política também, que envolveram os parlamentares, mas também verificaram a oportunidade de investimento na política de assistência social, todos os secretários daquela região. E a gente tem percebido um bom resultado nesse sentido. E foi um dos encaminhamentos que, de fato, saíram dessa última reunião do Centro-Oeste, para que a gente também aqui, dentro da nossa região, possa pensar em novas oportunidades também de investimento, né? Então, assim, nós trouxemos, na realidade, esse número para a gente pensar um pouco, né? E até colocar uma discussão que nós fizemos enquanto secretários, né? Da importância da gente não só apenas falar dos suas, da necessidade dele, mas também de trazer os números disso tudo. Qual que é o impacto? Quantas pessoas a gente deixa de atender, né? Porque, de fato, a gente começa a abrir uma porta, né? Que, às vezes, as pessoas não têm essa visibilidade. Então, por hora, eu gostaria de agradecer a minha fala. Obrigado. Nós agradecemos ao Robson pelas palavras. E já passo aqui, então, para a Maria Cristina, que é presidente do Céas. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos. Cumprimento a mesa em nome do nosso deputado. Eu falo que o Sérgio, ele engole tudo o que a gente vai falar, né? Ele já falou tudo. Mas é muito importante enfatizar esse processo que acontece hoje, essa frente, que está dando a oportunidade de expandir esse conhecimento. O que eu sempre digo, enquanto presidente do Conselho, hoje? E eu sou da sociedade civil, eu trabalho com alta complexidade. E o conhecimento, hoje, é fundamental. Esse processo de esclarecimento da classe política quanto ao o que é a política da assistência social, o atendimento que ela faz, a grandeza desse trabalho, isso precisa ser esclarecido, porque isso eu fui... Eu saí de lá, do meu bairro, do Nova Lima, e comecei a adentrar a esse mundo e verificando o que eu não sabia e verificando o que muitos não sabem. É uma política de alta importância. A demanda, hoje, está cada dia mais expressiva e a necessidade de se reconhecer essa política e trazer para ela o que é necessário. O que é necessário? Recurso. O que se faz hoje sem dinheiro? Nós não fazemos nada. Se fala muito em crise hoje. E eu acho que a crise, de repente, se nós olharmos pelo outro lado, está fazendo com que nós venhamos a nos mexer. O deputado está fortalecendo através da frente, abrindo outras frentes, e nós, enquanto... Estamos tendo a oportunidade de nos expressar, de dizer realmente aquilo que nós precisamos. Estão aqui gestores, estão aqui pessoas que trabalham na área da assistência social e que precisam se manifestar. O Conselho Estadual, ele está, através das reuniões regionalizadas, ele está passando, ele passou por nove regiões. A última região é Campo Grande e vai acontecer amanhã, na Soma Sul, a nossa reunião ampliada. E essas propostas serão... Eu até coloquei aqui, eu trouxe aqui para vocês, o Céas vai apresentar o resultado de todas as informações da reunião ampliada no Conselho Estadual. Então, vamos fortalecer esse momento. E, dia 6 de dezembro, na Escola dos Suas, nós vamos fazer... Aliás, a descentralizada, nós vamos fazer a ampliada com todas essas nove regiões que nós visitamos. foi um trabalho onde a Sedaste e enalteceu a Elisa, que tanto nos apoiou pelo Céas, a Sedaste, foi um trabalho árduo, foi um trabalho incessante, foi um trabalho cansativo. Hoje nós estávamos até comentando, a maioria está doente, porque não foi fácil você percorrer todas essas regiões. o Sérgio não faltou em nenhuma, eu fui a peça que faltou mais, já tenho aqui que reconhecer, porém, todos se empenharam muito em trazer todas essas propostas que serão colocadas. Eu sou muito tranquila em dizer, eu não quero saber se é reunião ampliada, se é conferência, se é, se é, se é. Eu quero o resultado de tudo isso. E o resultado de tudo isso é o fortalecimento dessa política, é a garantia dos direitos conquistados, e tudo isso nós podemos fazer junto. E o reconhecimento de um trabalho que é tão importante, eu falo que ela é a base de todas as outras políticas. Eu costumo gaguejar muito quando eu falo, eu peço desculpas. Agora, nós estávamos falando aqui, acho que foi o Robson, não sei se foi o Robson ou o Sérgio Vanderli, que falou sobre a estrutura do SUAS, sobre a capacidade de atendimento, sobre a demanda existente. Eu estou lá na ponta. A demanda está enorme. E nós não temos capacidade de atendimento. A alta complexidade, eu posso falar com toda certeza. E a demanda está muito grande. Falta recurso, falta equipamento, falta, falta. Então, é por isso que nós temos que lutar. Eu tenho certeza que a Sueli vai acrescentar muito essa fala, porque ela, enquanto presidente do Fórum, ela conhece a necessidade de cada um aqui, de nós, enquanto instituição. E eu, enquanto presidente do SES, que tenho a honra de representar aqueles conselheiros, estamos aí trabalhando para que se possa realmente fazer com que essa política possa ser enaltecida naquilo que ela tem que ser vista, ela tem que ser reconhecida por um trabalho que é tão necessário. É isso. Eu agradeço a sua oportunidade. Obrigada. Nós agradecemos as palavras da senhora Cristina. E passamos aqui, então, a palavra à Sueli Gomes, que é do Fórum de Entidades. Então, vamos lá. Agora é minha vez, hein, gente? Quero cumprimentar a Cristina, o Sérgio, o deputado, por essa oportunidade, o Robson. Ainda bem que o Robson está aqui bem pertinho aqui de mim, porque ele vai escutar hoje bastante coisa da Sedaste. A pauta está grande. Eu queria até fazer uma inclusão de pauta, com dez pautas, mas aí o deputado falou, calma, que você vai falar. Bom, eu quero fazer aqui algumas provocações para a gente conseguir lavar em ata isso e ver o que a gente consegue fazer, deputado. Porque, é como a Cris falou, o Sérgio falou, nós estamos lá na ponta. e lá na ponta a gente já não tem mais técnico, não tem dinheiro, não tem pessoal, não tem capacidade técnica para atender essa quantidade de gente que está lá. E eu fiz um resuminho aqui só para o senhor saber de algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, nós temos quatro meses de FES atrasados. Quatro meses de FES atrasados. Nós temos 23 mil pessoas que foram tiradas do Vale Renda e a gente não sabe o que aconteceu. Foi tirado, mas a gente não sabe se sobrou dinheiro, aonde foi, para quem foi, para que demanda foi, a gente não sabe. O chamamento público do Estado, que nós entramos por capacidade técnica, não foi por política. A gente escreveu o projeto e a gente ganhou o projeto. Está três meses atrasado. O FES está há quatro meses e o chamamento público está há três meses atrasado. para o senhor saber. Uma outra coisa que eu queria falar com o senhor também e com todo mundo que está aqui é sobre as emendas parlamentares. As emendas de 2017, poucas pessoas conseguiam receber, a não ser que tenha um padrinho muito grande que foi lá, falou com o governador e conseguiu receber. Do contrário, não. A 2018 não foi aberta. A 2019 foi aberta agora a semana retrasada para a gente entregar os ofícios e fazer a gestão com os deputados. Só que eu quero dizer para o senhor o seguinte, 60% da saúde, que é o percentual obrigatório, vão pagar. Da assistência social, 40% incluíram, só tem 40% da assistência social. 20%. Aí incluíram esporte, cultura, segurança e aí diminuiu da assistência social. Era 40%. Não, não. É assim, as emendas eram 50%, 25% e 25%. Agora ficou 60% de saúde, 20% de assistência social e 20% de educação. Exatamente. E a segurança entrou também. Cultura e segurança. Aí abriram outros passos. Exatamente. Então, quer dizer, a assistência social já era pouco, ainda agora ficou menor. e dizendo o seguinte, olha, a saúde vai receber, mas a assistência social não tem notícia. Por quê? Nem recebeu de 2017 ainda, como é que vai receber de 2019? Isso eu quero dizer para o senhor. Aí você vai anotando aí para poder a gente ir falando. Gente, olha, eu quero dizer para vocês da Sedax que estão aqui que não é nada pessoal, tá? Que é assim, eu preciso falar isso, né? Enquanto presidente do Fórum das Entidades, não tem nada pessoal aqui. É sim, mente para a gente poder entrar em um acordo, conversar, né? Outra coisa que eu quero falar para o pessoal da Sedax, inclusive para o deputado. Gente, eu estou igual aquele do Fantástico. Cadê o dinheiro que estava aqui? Tá? Cadê o dinheiro do 1% que nós tiramos fotografia, que nós assinamos cheque, que nós fomos lá, o dinheiro do cigarro, o dinheiro da beleza, o dinheiro da droga? Olha, dinheiro de tudo. Cadê esse dinheiro que estava lá depositado, tá? Para dar para as pessoas com deficiência, para os idosos, né? Que nós estamos precisando. Cadê esse dinheiro? Falaram para a gente que estava em tal conta, mostraram o extrato para a gente, tirou fotografia conosco, fez uma ação. Cadê esse dinheiro? Queria saber onde está esse dinheiro. Eu estou igual o pessoal do Fantástico. Cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro que estava aqui? Então, é tanta coisa que a gente tem que fazer essas provocações, né? É como eu falei, não é nada pessoal, deputado, tá? Eu preciso fazer isso para poder, né? A gente entra num chamamento público, fica três meses sem receber, deputado. Se assinam, que é um projeto. Como é que a gente paga as pessoas? Como é que a gente compra comida? Como é que a gente compra fralda? Como é que a gente faz isso? A gente não consegue. O Féias, que é da alta complexidade. Cadê o dinheiro do Féias? Quatro meses sem pagar. E, se eu não falar, quem que vai falar? O Sérgio não pode falar, a Sedat não pode falar. Eu tenho que falar para o senhor, não é possível. Eu tenho que falar para alguém? Né? Então, eu fico pensando assim, o pessoal está rindo, mas, gente, é de rir mesmo, porque não tem, né? Eu não tenho... É de chorar, gente. E se eu não... As entidades ficam tudo assim, Sueli, vamos fazer uma manifestação lá na frente da Sedat? Sueli, vamos lá falar com o deputado Lídio? Sueli, vamos lá na Câmara com os panfretos? Eu falo, gente, calma, que a gente está na frente para a mentada, a gente está conversando, eu vou para lá, para a reunião, eu vou conversar, a gente vai ter uma resposta. Mas, tem gente que eu não consigo segurar. O grupo tem 300 pessoas, então é difícil a gente segurar todo mundo, né? E o pessoal fala, mas as entidades é muita, é muita. E, deputado, tem de uma vez por toda entender que a gente faz o serviço que o governo não faz, entendeu? Não faz, não faz. Eles, sem brincadeira, não têm capacidade para fazer, igual a gente faz, não tem. Porque a gente, sem dinheiro, faz com excelência. Vai qualquer instituição agora, se eu pegar, sair daqui, qualquer uma instituição, lá vai ter uma comida para o usuário, lá vai ter uma fralda para o usuário. E, se o senhor for nos órgãos públicos, não tem. Por quê? É uma dificuldade muito grande para o governo comprar. Eu estava conversando antes, agora mesmo, eu cheguei aqui e conversei com a Inês. Falei, Inês, pelo amor de Deus, por que não consegue comprar as coisas? O dinheiro está lá, está remontando o dinheiro em cima do outro. 2016, 2017, 2018, o dinheiro está lá. Sueli, a gente faz os pedidos, os processos é devagar, para tudo lá na Cefim. Aquilo lá, a Cris já pôs até um apelido, sem fim. Porque é um sem fim, a gente não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Então, a gente já tentou falar com o Pedro Neto, a gente não consegue. Então, eu acho que a gente tem que desabafar aqui com o senhor para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Por enquanto, é isso. Mas tem mais coisas para falar depois. Bem, antes de fazer aqui a resposta, eu quero referenciar aqui a presença da Inês Mongemos Santana, da SAS, superintendente, a Edna Maria Almeida Vitória, também superintendente da SAS, Maria Cristiana de Oliveira, a Tassiana já foi citada, Camila Nunes, da SEDACH, Daniela Galvão, da SEDACH, Robson, da Cineza, Francisco Bizerra de Souza, do Cres, experiente do Cres MS, a Tânia Mara, ela é custódia, gestora de Itaporã, vinda, Dilene Brasil, técnico de órgão gestor, Ariane Andrade, técnico de órgão gestor, Erma Farah da SAS, Andréia, doutora Andréia, da assessoria jurídica da SAS, Simone Nunes, técnica da SMAS, Sérgio Vandrini na mesa, Andréia Salomão da SAS, de Nalva, também da SAS, Luciana Rocha, da Casa do... Desculpa, Casa de Abraão, desculpa, Alex, Alexandre O'Hara, Simas de Ladário, bem-vindo, Vera Helena, Arciola e Pinhos, Semas de Três Agoas, e Luiz Fernando, Délio Fáquis, Sanda Centro Social de Três Agoas. Então, bem-vindos aqui aos gestores. A de Nalva é gestor de... A de Nalva é vice-prefeita de Rio Verde, gestora, na verdade. E porque a gente sabe lá, a futura prefeita lá, hein? Mas é bom que já tenha alguém da área para alavancar mais recursos. Aço ele... Quero adicionar também o Wagner Moreira Garcia, que é procurador do Estado e coordenador jurídico da SEDACH, vindo. O Ivan Cristino dos Ex-Filhos, que é secretário de Centro Social de Sonora. É Ivan. Bem-vindo, Ivan. Deus abençoe os gestores. O O'Hara de Ladário, gestor. Gestor de Ladário. Tá. O O'Hara. Bem, primeiro dizer o seguinte, de tudo o que a gente ouviu aqui, a gente sabe da escassez dos recursos. A gente sabe que não é fácil. Nós fizemos uma fala lá na Somaçu, eu e o Sérgio, para tentar mobilizar os prefeitos, para que os prefeitos entrem em contato com os deputados, para que os deputados coloquem recursos. E agora é o momento disso, porque a maioria dos estados, dos deputados parlamentares, deputados federais e senadores do Estado, colocaram no guarda-chuva, chamado guarda-chuva do Estado. Ele não colocou emendas diretas, alocadas diretas, colocou no guarda-chuva do Estado. Então, agora, para ele poder, com o tempo, definir aonde ele vai colocar. E é isso interessante para nós, para que a gente possa, em cima dos deputados e também do governo do Estado, para alavancar esses recursos para a assistência social dos municípios. E que, na verdade, confesso para vocês que, pelo olhar dos prefeitos, quando a gente falava de frente para eles, o Sérgio também pôde perceber isso, é que eles se assustavam. Por quê? Porque, na verdade, eles não têm uma visão voltada para a assistência social. A visão deles é uma hora que está lá e acabou, não precisa buscar recursos. E, na verdade, quando a gente vem aqui, agora, eu estou dizendo isso, até as nossas emendas parlamentares aqui, eles só vêm correr atrás aqui da saúde, só querem na saúde, inclusive pedem para o custeio da saúde, para isso e aquilo da saúde. Raro que venha aqui pedir para a assistência social. Não vem, aliás. Eu não tenho nenhum pedido de prefeito, executivo, aqui de emendas parlamentares para a assistência social. Se a gente tem emendas, pedidos de emendas, são para entidades. E aí que é uma briga, e eu acho que essa empreitada tem que ser muito mais aqui. Então, o que eu gostaria de fazer? E gostaria até de contar com o apoio de vocês que fazem parte dos colegiados, do Sérgio, para que a gente possa, finalizando, mesmo ainda esse ano, começar esse ano e adentrar o ano que vem, e visitarmos todos os municípios. Os 79 municípios do Estado, falando com os 79 prefeitos e prefeitas desse Estado, conversando. Eu acho que não precisamos fazer, não. Eu vou confessar para vocês, eu não tenho preguiça de andar. Eu sou o deputado que mais roda o Mato Grosso do Sul, os 79 municípios, e eu sei que não é fácil, o Sérgio roda por região, mas eu vou nos municípios, vou reunir com os prefeitos, vou reunir com os vereadores e vou demandar isso no assento social. Acho que nós precisamos de alguém. O momento é político, a gente aqui rompe siglas partidárias, não é questão de siglas partidárias, nem de mandato, é uma causa, e a gente precisa realmente fazer essa empreitada para que haja essa maneira de sentimentalizar os executivos, para que eles olhem diferente para o assento social. Eu fiz uma fala lá e até chamei a atenção deles dizendo o seguinte, eu já vi aqui a Cristina falar, a Cristina disse, olha, eu tenho lá a demanda minha que é na ponta, que é de alta complexidade, e a gente sabe disso, e eu disse para os prefeitos, falei, olha, a gente sabe que se vocês usarem 50% na saúde, não vai ser o suficiente para demandar o gargalo da saúde. Tire 2% disso, se invista na assento social, você vai ter mais de 10%, de 10% a 15% de retorno de economia, porque você vai estar trabalhando preventivamente. Então, acho que a gente tem que fazer esse foco. E, quando eu falei que existia uma previsão de queda de recursos da assento social e que unidades estavam sendo fechadas nos municípios, como Dourados, Corumbá, aí eles grilaram o olho realmente, abriram os olhos para isso e começaram a ligar, começaram a ligar na secretaria, começaram a perguntar para nós como que fazer, qual que é a maneira de buscar isso, deputados federais começaram a buscar aqui também e, assim, a gente vai demandando. Então, existe realmente uma preocupação nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria de colocar o seguinte, não só os idos dos prefeitos, mas eu acho que, quando der saída ao ministro, se não for suficiente e se o ministro nos atender aqui e não precisarmos irmos lá em Brasília, eu acho que, mesmo assim, devíamos ir à Brasília para uma reunião exclusiva com a bancada federal. reunir lá, a gente tem reunião da bancada, os senadores, os deputados federais e aí irmos lá, vocês como fórum, como conselho, a gente como parlamentar, levarmos essa demanda para a bancada federal e mostrar para eles os dados e o que nós realmente precisamos do empenho deles. Eu acho que é importante isso e fazer lá em Brasília é diferente, porque você está levando os dados técnicos para poder mostrar. Eu acho que a ida lá é importante, mesmo porque, para vocês terem uma noção, a nossa vice-prefeita aqui de Campo Grande, Adriane, ela esteve lá com o ministro, Osmar Terra. Ela foi e, com isso, conseguiu demandar lá dois ônibus para a Saz aqui, que o ministro vai entregar agora, dia 29, já esses dois ônibus para a Secretaria. Conseguiu lá alavancar o projeto da Casa de Acolhimento, não, de Centro Dia do Idoso, e ele vai vir anunciar isso aqui. ou seja, você vai atrás e consegue alavancar, que esse Centro Idoso, esse projeto é um sonho de consumo no nosso nível de Campo Grande, o Centro Dia do Idoso é um sonho de consumo, que a gente já tentou, coloquei já emendas, inclusive, para mobiliar, já emendas minhas para mobiliar o Centro Idoso, infelizmente não deu, o projeto foi, mas não deu para, tinha que ter a contrapartida do município, não deu para fazer isso, mas a gente acredita muito que vai acontecer. antes que a Sedas depois responda, eu vou responder aqui, Sueli, algumas questões nossas. Eu confesso que eu não sabia desses quatro meses de atraso do FES. A gente fez uma empreitada junto com a Sedas, foi colocado que estava em dia, havia feito os repasses, que estavam bem atrasados, lá no meio de setembro, outubro do ano passado, foi adiantando e tal, e foi colocando em dia. Não confesso que não sabia que estava atrasado desses quatro meses. Nós vamos atrás, nós vamos ouvir a Sedas aqui hoje, mas nós vamos atrás. Como parlamentar, nós vamos na secretaria e poder fazer isso. Dinheiro do Vale Renda que foi cortado, foi cortado 23 mil. Por que foi cortado 23 mil? Porque tinha 23 mil irregulares. Pessoa que recebia dobrado, em duplicidade, que recebia indevidamente, que estavam recebendo, amerecendo. O que a gente pensou nisso tudo? Trazer novas pessoas que estão na lista para serem incluídas e investir exatamente no centro social, a gente queria que fosse focado no centro social para aparelhamento, para os recursos. E nós estamos fazendo uma empreitada em cima do governo, governador Reinaldo Zambuja, para isso, nesse sentido, como frente, para que esses recursos sejam voltados exclusivamente para o centro social. Terceiro, também não sabia do chamento público que está com três meses, mas também vamos atrás. com relação às emendas 2017. O governador tinha pago no ano passado, o governo do Estado tinha pago no ano passado um torno de R$ 400 a R$ 500 mil por parlamentar, e agora voltou a pagar 2017. Então, está pagando por etapa. A gente coloca os recursos, eles estão pagando, pagaram acho que mais R$ 300 mil agora, vai pagar por loja R$ 300 mil. Então, assim, em 2017 todos receberão pendente de que for, os deputados estão dando a lista de prioridade para sendo pagos, da maneira que apresentadas as listas, estão sendo pagas para zerar 2017. 2018 realmente não foi aberto, 2019 estão abertos as nossas emendas. Foi colocado aqui que 60% é saúde, era 20% de centro social, 20% educação, abriu para a Semagro, abriu para a Secretaria de Esportes e Segurança Pública. Mas isso é um processo natural, porque não abre para um e tira do outro. É que a gente precisava abrir nas secretarias, porque a gente tem muitas demandas. Por exemplo, eu recebo muita demanda da agricultura familiar, que precisa atender, precisa fazer, é uma necessidade muito grande, assentados, pequenos produtores. eu recebo demais e pedido na área de esporte dos municípios, então a gente precisava atender algumas áreas. E, obviamente, tem uma demanda da Secretaria de Segurança Pública. Porém, eu sempre deixei claro para o governador que, como hoje eu estou focado na assistência social, eu gostaria que as minhas emendas fossem invertidas, em lugar de 60% para a saúde, que fosse 60% para a assistência social. eu coloquei da lei até mais e ele falou que, numa excepcionalidade, me atenderia. Agora, eu tenho a preocupação e realmente é isso. A assistência social tem recurso para poder pagar as nossas emendas, mas aí a gente faz uma enfrentada junto com o governo para poder que sejam cumpridas as nossas emendas e poder pagar. Então, eu vou colocar 100% das minhas emendas na assistência social voltada para atendimento das necessidades que realmente existem. e assim a gente corre atrás para poder viabilizar e poder estar atendendo. Eu acho que essa empreitada da assistência social nós vamos fazer em cima do governo e aí eu quero até receber as demandas porque nós estamos aqui, está aqui na casa o PPA e está aqui na casa a peça orçamentária. Então, o momento é esse, pessoal. Tragam as demandas para que a gente possa inserir as nossas emendas no PPA e também na peça orçamentária para tentar abrigar com o governo aquilo que a gente conseguiu. Aí está sendo, corre atrás lá, atrás da SEDACH, manda para a gente poder inserir aqui e ver o que a gente consegue demandar com o governo e poder evoluir nesse sentido e termos mais recursos para assistência social. É o que nós precisamos, é uma briga, uma empreitada aqui para poder realmente estarmos atingindo os objetivos que nós vivemos. Nós estamos vivendo exatamente a época de ver o mais para menos. Mais demanda, como o Sérgio é preocupado aqui com os venezuelanos, então, quer dizer, nós estamos tendo mais demanda para menos recursos, nós estamos vivendo o mais para menos. É o grande problema que a gente está vivendo hoje. E, obviamente, que essa preocupação existe, a gente vê exatamente as entidades, a gente vê exatamente os problemas hoje em todas as esferas do centro social, seja na especial, seja na média e na alta complexidade. Obviamente, todas as áreas, a gente vê as demandas, mas há uma preocupação muito grande, porque a gente vê que essas demandas demandam realmente e muito na área do centro social e, principalmente, nas entidades, que têm feito um trabalho excepcional, fazendo, na verdade, às vezes, do governo. Quando a gente fala do governo, é de uma maneira geral. E, obviamente, que essas demandas chegam dos municípios. e, se não tiver a preocupação do gestor, que é do prefeito, realmente, do executivo, em poder atender, as coisas não evoluem, porque é ele que aloca os recursos e os recursos estão lá para ser isso. E é lá onde existe a ponta. A ponta, ela acaba. O Estado, ele não tem o atendimento lá na ponta, ele tem atendimento no macro, assim como o governo federal. Então, os prefeitos precisam ter essa sensibilidade da assistência social e é isso que nós temos que fazer uma empreitada bem eficaz em cima dos prefeitos, para que ele se sensibilize com a pasta e nos ajude em contribuir e poder estar viabilizando mais recursos. E agora, estou abrindo a palavra aqui para que possam se manifestar tanto a mesa quanto os demais. O Robson já pediu aqui pela ordem, então, a palavra com o Robson. Bom, eu já vou começar a repassar os questionamentos. também não é nada pessoal, não, viu, Sueli? Vamos lá, vamos entender. Acho que, antes de repassar, eu volto naquela primeira fala que eu tive. Acho que, nesse processo todo, a gente precisa se reconhecer, reconhecer a realidade de todas as instâncias e entender que tanto para a União quanto para o Estado quanto para o município nós temos as nossas dificuldades e que a gente precisa entender nesse momento que nós dependemos muito mais de uma questão política do que qualquer outra solução no momento. Falar de recurso, a gente sempre falou de recurso, a gente sempre bateu nessa tecla e a gente sempre vai bater nessa tecla, mas talvez a estratégia tem que ser de uma forma diferente. Talvez a forma como nós estávamos fazendo no passado não é a forma mais que dê certo daqui para frente. E utilizar os parlamentares, essa ajuda, esse braço é mais uma forma nova para a gente conseguir na realidade grandear mais resultados. Por que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, nesse espaço entendemos que é justamente para isso, para a gente entender as nossas dificuldades, para a gente verificar o que conjuntamente a gente consegue, de fato, evoluir. E, para nós entendermos isso, a gente também, eu não posso deixar de falar do Estado que nós, sim, somos capazes e que nós temos uma equipe de excelência diante do cenário que nós possuímos. Então, talvez, a execução das pessoas que estão de fora no Estado pode ter uma percepção de que nós não somos capazes, mas eu não posso deixar de colocar aqui a capacidade, sim, de todos os nossos técnicos da Sedast diante do cenário de restrição fiscal e qualquer outro tipo de restrição que nós temos aqui. em relação ao FEAS, eu lembro, me recordo, da secretária Elisa, aqui nessa frente parlamentar, colocando a citação dos atrasos. E a gente volta a falar sobre a emenda constitucional 95, sobre o teto de gastos. Nós sabemos que, sistematicamente, a secretária, junto com a CEFAS, a secretaria, junto com a CEFAS, vem aí discutindo para o pagamento do FEAS. E, de fato, como eu disse na minha fala, nós acabamos de efetuar o pagamento de julho, já pagamos sete parcelas de 2019 e três parcelas que estavam pendentes de 2018. E a busca continua ainda incessante. Não tem um dia que o Marcelo não vá lá na CEFAS ou que a gente não faz essa ponte, muitas vezes indo para o embate mesmo. E o que a gente precisa é dessa questão mesmo mais política, dessa ajuda, desse braço a mais para que a gente possa conseguir, de fato, estabilizar isso tudo. A gente não pode esquecer da realidade de outros. Mais uma vez, eu vim falar da realidade. Eu sei que é muito difícil, às vezes, para a gente escutar, porque nós estamos no Mato Grosso do Sul e queremos informação do Mato Grosso do Sul. Mas a gente não pode esquecer dos outros estados. Existem estados que nem o repasse irregular não faz. Nós sempre fomos exemplos nesse sentido. E a gente continua sendo diante dessa restrição, porque existem muitos estados que não estão passando isso. E, diante de toda essa dificuldade, a gente ainda tem conseguido, embora que esteja atrasado, fazer esse repasse. O que eu estou querendo dizer? Em nenhum momento nós podemos responsabilizar o Estado, porque, senão, seria muito fácil o Estado também só responsabilizar a União. Porque também nós estamos passando por essa dificuldade de recebimento de recursos na nossa conta. Recentemente, o Fonseias, através da secretária Elisa, encaminhou lá um ofício, fez toda a articulação com a Secretaria Nacional em relação ao IGT-SUAS para os Estados. E aí, a resposta que nós tivemos em relação a isso é que tinha dinheiro na conta e que eles não poderiam priorizar o pagamento. Mas por que os Estados possuíssem dinheiro na conta? Por conta do teto de gastos. Porque, justamente, eles não conseguem gastar isso. Então, a gente chegou em uma situação que todo o caminho nos leva a crer que é a questão política, que é a questão que a gente precisa transpassar tudo isso. Em relação ao Vale Renda, que foi colocado aqui, isso ali, ele faz parte de uma outra superintendência. Realmente, eu vou deixar pendente a resposta em relação a isso, mas a gente não pode deixar de lembrar que, na última comissão intergestores bipartite, a CIB, foi encaminhado esse ponto de pauta, foi solicitado, e na próxima CIB agora, que vai ser sexta-feira, dia 22, nós já vamos trazer essa informação para os municípios. O pessoal não tem essa resposta no momento aqui. O chamamento público também compete à SUPDH, a Direitos Humanos. em relação ao FEAS, eu também queria fazer uma colocação que o FEAS não é especificamente para alta complexidade, como foi colocado. A gente orienta que é dessa forma, que prioritariamente pode ser. A gente não pode esquecer do processo do FEAS. Após sair lá a sistemática de cofinanciamento, é o município que decide para onde ele vai destinar esse recurso. a partir do momento que ele decide, ele repassa isso para o seu Conselho Municipal de Assistência Social, que ele tenha essa obrigatoriedade de, na realidade, deliberar tudo isso. Então, você tem um cenário de municípios que não passam nem para entidades. Você tem um cenário de municípios que passam apenas por CREAS ou por CRAS. Então, vai depender da gestão desse município. Então, só para fazer esse esclarecimento que o FEAS não é necessariamente para alta complexidade, é só uma orientação. Em relação ao porcento, a gente também precisa evoluir em relação à resposta, mas eu não posso deixar de colocar aqui, e isso implica em uma mudança de lei, e aí a gente já sabe que nós, enquanto Estado, não conseguimos evoluir nesse sentido, que quando a gente solicita essa questão dos recursos, uma aprovação de um recurso novo, uma observação que a gente tem que ter muito grande é se a gente vai conseguir assegurar que esse recurso seja repassado via fundo estadual, que é justamente para essas situações não acontecerem, porque assim, de fato, a gente consegue assegurar o comando único e o controle social da gestão do fundo. Então, essa é uma observação em relação à lei do 1% que a gente está colocando aqui. Então, acho que eu respondi todas as questões. Obrigado, Robson. Passa a palavra aqui ao Sérgio Vanderli, que está escrito. Do que o Robson acabou de falar, a questão desse fundo, a nossa preocupação é bem essa, a gente não quer reforçar, até porque eu me lembro que eu afundei o chão, eu e o Itaciano eram superintendente, eu era superintendente da SEDAS, em 2015, 2016, e foi onde surgiu esse fundo. E a gente vê aqui na casa várias vezes fazendo essa luta e essa discussão. Não conseguimos, mas também é aquela coisa, não queremos nos intrometer naquilo que é papel do legislador. Era importante, uma questão política e tal. Mas nós podemos ver o que aconteceu. Acabou que nenhuma coisa, nem outro dinheiro ficou lá no fundo. Eu acho que só não se mexe no país e cláusula pétrea da Constituição, que são pouquíssimas. Então, assim, deputado, acho que é uma questão de sensibilização diante do quadro do que nós vivemos. O recurso, os deputados tiveram todo o carinho, cuidado, por ouvir, principalmente, a rede complementar ao Estado, que é a questão das entidades. pessoas idosas, pessoas com deficiência, a questão da drogadição, que seria as comunidades terapêuticas e tal. Então, acho que seria rediscutido o bojo do momento, essa questão toda. Mas, como bem diz o Robson, e era a nossa tese, e acho que a gente, não tendo formação da questão da lei como advogado, nós não somos operadores dos direitos, nós somos mediadores de direitos. Então, entre operador e mediador tem uma baita diferença. E a mesa era só de advogado. Então, eu e a Itaciana, ela saiu mais ruiva e eu fiquei de cabelo branco. A gente não deu conta. Seria da gente colocar e alocar esses recursos no Fundo Estadual da Estência Social. Acho que toda a nossa luta, e também, tristemente, no país, o Fundo Nacional da Estência Social, que tinha o comando único da política, do gestor, que é o ministro, hoje também não está mais. Ele foi para um prédio junto com todos os fundos. isso enfraquece a gente, enfraquece a política, enfraquece o controle social feito pelo CNAS. Então, é um pouco isso. E uma outra coisa que o Robson colocou, não para contradição, mas uma preocupação, e até porque, olhando para a Francisca, eu sempre tenho o Cresne aqui, para a questão profissional, Francisca, que é assim, é o que está por trás dessa coisa quando a gente fala internacional e tal. O último encontro que eu fui de gestores e alguns colegas meus tiveram lá em Belém, eu fiz o enfrentamento como é de costume e saí de lá muito abalado. Porque, assim, quando você vê uma mesa mais formada por entidades e órgãos da ONU e menos diretores e gestores nacionais, eu digo que a política da assistência social está refilantropizando. Porque a ONU, embora seja paraestatal, mas é uma entidade. E aí, então, por exemplo, tudo está sendo tratado hoje no país como entidade. As entidades são fundamentais, imprescindíveis, têm um papel, mas, se tiver o carimbo e o rótulo suas, se tiver também o trabalhador que está lá, somos nós, não é, Francisca? Somos nós, os mesmos assistentes sociais, psicólogos, que estamos no governo. Mas uma coisa que nós temos que eu acho muito estranho, se conseguir dinheiro da iniciativa privada para trazer para dentro do fundo, é uma coisa. agora dizer e colocar de novo na sociedade a responsabilidade por política pública é enrolar o povo. E eu não aceito, eu, sei lá, aí é uma questão de formação, de luta, que a gente lutou muito para chegar. E eu falo porque no nosso Estado, Mato Grosso do Sul, tem uma contribuição histórica para o país. O que nós vemos hoje lá de Sistema Único da Assistência Social nasceu em muita coisa, Francisca, aqui em Mato Grosso do Sul, e você sabe disso, de ex-gestores estaduais, teve coisa que do cola copia, só de se esquecer de dizer o nome das criaturas, um é essa ruiva que está aqui, o Suas deve muito para cá. E aí, quando a gente vê, porque, para todos nós, desde a professora Valdete, Heloísa Castro Berro, a professora Tânia, que voltou, com muita alegria, quero dizer para vocês que ontem ela reassumiu um cargo na gestão federal, ela fica com a proteção básica do Ministério da Cidadania, quer dizer, tem essa contribuição que é um patamar civilizatório. Não podemos aceitar menos que isso, tratar a questão de política pública com a mesa, com um monte de entidade, ou como nós fomos chamados para, dourados para ver, aí, quer dizer, fomos alguns gestores, né? Eu convidei, o pessoal até chegou lá, e aí eles não vieram trazer nenhuma novidade. Eles vieram para ver o que é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão se virando nos 30. isso não é Estado, isso não é política pública, isso não me preocupa. Então, assim, é também ficar de olho nisso, deputado, assim, cada vez que a gente conversar, é imprescindível a parceria, é mais que parceria, é como na saúde, o que fazer sem a rede complementar? Mas uma rede qualificada, o dinheiro no fundo, comando único, o comando único nem é o prefeito, é o secretário, e é o CPF dele, e ele depois vai responder por isso. Então, assim, nós temos que ter essa clareza. E assim como o Tribunal de Contas agora está chegando até no servidor que deixou de fazer alguma coisa e ele também é responsabilizado, quem tinha que pagar e ser responsabilizado porque o dinheiro não chegou na entidade para pagar também são os gestores. A gente não tem muito claro isso, é o prefeito que é acionado. Não, o gestor. Ele ficou lá porque tem muito prefeito que nem sabe o que está acontecendo. Uma vez eu brincava nessa coisa de Lula, companheira, não sei o que acontece no Ministério do lado, e eu falei mal, fiz piada, até que eu tive que pagar a minha língua. Eu não sei o que acontece na outra sala, o que estão fazendo lá. Eu não sou culpado. Então, o Lula também não era culpado, mas era responsável. Então, assim, Robson, acho que da fala o que a gente conseguir internacional é muito bem, mas se a gente trouxer para dentro da lógica, como aqui o prefeito Seque Marquinhos Tradi, a dona Tatiana e, principalmente, a Adriane está lutando, da Águas Guariroba já tem feito isso, é trazer recursos da iniciativa privada para dentro do fundo, para poder pagar a política. Esse eu acho que é até um modelo que tem implantado em algum lugar da Europa e tal, mas dentro de uma lógica de política que tenha controle social e tal. O que preocupa desde esse fundo que foi criado que não tem controle são os repasses também que são feitos pelo governo do Estado para as entidades via direitos humanos que não têm controle do Conselho Estadual. Aí fica parecendo que é uma outra coisa, mas é dentro da própria Secretaria. A função é oito, é assistência social, concorre com a gente, dá um desequilíbrio na ponta porque alguma entidade recebe e está rica demais. Outra não tem e outra, também tem uma coisa, eu tenho falado para a Sueli, a gente tem grandes discussões, é uma grande companheira, que é assim, hoje se correr o risco, nós temos, enquanto gestores públicos, menos dinheiro do que a rede para trabalhar. Mas que tipo de serviço está sendo prestado? Porque ela também briga e às vezes ela fica até como pelega lá no meio do povo, porque ela briga mais defendendo o que a gente está falando aqui, de que tem que ser qualificado, que tem que ter o trabalhador lá com seus direitos e tudo mais. Então é profissionalizar essas entidades. Agora, profissionalizar dentro da lógica do que nós construímos como direito do cidadão e dever do Estado. E não, de novo, aquela coisa da caridade, que era até brincadeira que a gente estava ali, olha, tem a pena ou caridade de nós? Eu peguei e falei, menos isso, porque o CRES está presente. Quer dizer, caridade todos temos que ter. E a questão que eu falo da questão de caráter, que é lealdade. Isso é do humano, mas aqui a gente não está tratando disso. Para ser alcançado por todos, tem que ser erga hominis. Isso é lei. Justiça, cada um pratica a sua conforme o seu credo e conforme está no momento. Agora, a lei é o que eu acredito, por isso que eu acredito nessa casa, deputado. Muito obrigado. Eu dizia aqui para o Robson, precisamos ver, eu vou pegar a legislação, me debruçar sobre ela e mudar, se precisar fazer alguma questão que seja destinada desse recurso para o fundo, porque na saúde ela sai de fundo a fundo. Então, se ela sai de fundo a fundo, também que esse recurso seja destinado, então, para o fundo da Centro Social para que saia de fundo a fundo e possa atender. Senão, vai ficar sempre de pires fazendo. Então, eu vou ver o que precisa, o que precisa tramitar aqui na casa e me coloco à disposição para poder fazer para a gente corrigir essas distorções. Passa a palavra, Cristina. Continuando esse assunto do Sérgio, a colocação do Sérgio, a questão do 1%. Esse assunto não pode morrer. Ele tem que ser normatizado, ele tem que ser... E que realmente ele entre para o Sistema Único da Assistência Social, fundo a fundo. Hoje, o marco regulatório exige a capacitação das instituições. Então, quer dizer, nós, enquanto instituição, agora vou falar enquanto instituição, estamos nos capacitando para que possamos exercer esse direito de receber os valores. Nós fazemos um trabalho fundamental que é do Estado. Não existem instituições ricas. Eu vou contrapor. Não tem. Hoje, eu não sei como que se sobrevive. E a assistência social tem que ser fortalecida. Há a necessidade de uma sensibilização com relação ao nosso trabalho. 1% está se falando dele desde quando? Dois anos. Isso já está virando... Agora vou usar uma palavra... Um mito, porque só se fala. Então, nós temos que olhar isso com carinho. E a gente conta, deputado, com o senhor, nesse momento, nessa frente parlamentar, que ela está cada vez mais forte. É aqui que a gente... Nós falamos... Eu já tinha conversado com a Sueli, e eu sabia que a Sueli ia fazer essa colocação e eu achei extremamente oportuna. E nós precisamos fortalecer esse assunto para que isso não se perca novamente e anos transcorra e nada acontece. Nós, ali, da ponta, estamos precisando. Inclusive, porque isso já foi ventilado. Então, dá a impressão de que se fala. Isso não pega bem nem para o governo. Eu agradeço a oportunidade. Eu disse aqui para o Sérgio que eu também vou, enquanto frente, vou pedir uma agenda com o governador para que nós possamos estar lá as entidades, frente, sedaste, para a gente discutir com o governador isso, sensibilizar o governo para essa demanda e que a gente possa fazer com que a gente realmente demande isso e aquilo depender. Eu aproveito, Carona, que eu sou presidente da CCJ também para poder descolar aqui o que precisar de alteração na legislação para a gente fazer essas mudanças aqui. Aí o Robson vai encaminhando para a gente, passando, a gente vai pilotando junto aqui as alterações que precisam ser feitas. Com a palavra, Robson. já que a gente está nessa seara, aproveitar a oportunidade. Eu vou dar uma outra provocação que já foi suspirado isso na realidade há um tempo atrás. A gente vem conversando muito isso e é parte de um processo conferencial, digamos assim, em relação ao FIS. Hoje, por exemplo, só para vocês terem uma noção, se a gente for analisar a pendência que a gente tem do recurso da União para os municípios, na planilha mais atualizada, a básica hoje está com um déficit de quase 26 milhões. E a especial com um déficit de quase 13 milhões. 12.735.000. Hoje o FIS, a gente não tem ele assegurado para a assistência social. Se a gente consegue assegurar esse FIS para a assistência social hoje, por exemplo, só em 2019 nós conseguiríamos injetar 33 milhões, que é basicamente esse valor que está pendente. Então, essa é mais uma oportunidade que a gente tem. Lógico que eu estou comentando isso aqui e colocando para todos, porque a gente sabe o quão difícil isso é e o quão a gente depende dessa questão política para a gente conseguir, de fato, conseguir evoluir numa conversa nesse sentido. Mas, assim, são oportunidades que a gente também tem de grandear esses recursos a mais para a política de assistência social. Tendo em vista que eu fiz, na sua maioria, vai para a educação e para a saúde. só para finalizar essa fala, eu não queria falar do FIS, eu estava me segurando aqui para não falar do FIS, mas ele falou que eu sou obrigada a falar. Deputado, é assim, a gente já veio nessa casa várias vezes, eu estou nessa luta igual o Sérgio, na área da assistência social, mais ou menos uns 20 anos. Então, a gente está aí também por dentro dessas coisas todas. Por que que o orçamento, o PPA, tanto do município, vou falar do município e do Estado, não está garantido para a assistência social? E tudo acontece na assistência social. O senhor sabe disso. Qualquer coisinha é assistência social. Caiu não sei o que é assistência social, pegou fogo é assistência social, choveu, caiu o assistência social, morreu o assistência social, nasceu o assistência social, viajou o assistência social, passagem para tirar a pessoa daqui para mandar para o assistência social. Então, eu sou obrigada a falar, gente, por que que tem a saúde, é obrigatório, ninguém pode tirar dinheiro da saúde, ninguém pode fazer nada. Se o senhor pôr todo o orçamento do município e do Estado na saúde, não resolve. Então, vamos lutar para fazer, para pôr no PPA um orçamento que seja fixo. Ah, quanto por cento? Dois por cento? Um por cento? Não interessa, mas que seja fixo, que a gente tenha, possa contar com aquilo. E o resto a gente faz, como o senhor falou, coloca as emendas, coloca as emendas, corremos atrás das outras coisas. Porque, senão, a gente vai ficar pedalando a vida inteira, a vida inteira, sem aquilo garantido. sempre dependendo, passando pires, implorando. Porque as entidades ficam nos gabinetes implorando uma emenda, deputado. Entendeu? Porque ela vai comprar o material permanente, ela vai comprar um carro, ela vai comprar uma ambulância, ela vai comprar a fralda, ela vai conseguir com essa emenda, que agora é 40 mil, que acho que não pode ser menos de 40 mil, implorando para ter esses 40 mil. Por quê? Como atrasa os repasses, como no começo do ano, não paga janeiro, não paga fevereiro, não paga março, que o senhor sabe muito bem disso, vamos citar agora do município. É muito difícil a gente continuar o serviço. Então, se fosse garantido isso, a gente teria já pelo menos um fôlego. E eu sei que o senhor está muito empenhado nisso, tem acompanhado a sua trajetória na área da assistência social. Quero até te dar os parabéns, porque nunca uma pessoa teve tão na frente da... Eu não confiava muito que o senhor ia pegar isso de gosto, mas agora eu estou querendo te dizer aqui que eu realmente quero te dar os parabéns e que tenho visto a sua atuação no município, no Estado, na área da assistência social e tenho gostado muito. Quero te dizer isso. O senhor ganhou o meu respeito, porque é difícil uma pessoa pegar assistência social assim como o senhor pegou, porque todo mundo fica nesse negócio de assistencialismo, assistencialismo, e assistência social não é assistencialismo, é política pública que a gente precisa garantir. Chega desse negocinho de favorzinho, porque a gente não faz favor. Então, eu tenho escutado as suas falas, eu tenho te acompanhado, quero te dar os parabéns. Já tenho acompanhado já há uns dois anos e a gente precisa avançar, deputado. e eu acho que a gente está no caminho certo. É isso. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Francisca do Cresce. Cadê o microfone? Tem que falar no microfone, porque a agência é gravada e também estamos ao vivo. Olha, eu não falei isso. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela oportunidade. E não poderia deixar de registrar aqui a presença do Conselho Regional de Serviço Social de Mato Grosso do Sul. E, assim, deixar um registro muito claro, porque a gente sempre fala, e isso já vem de décadas, e depois a gente sai ali no corredor, eu ponho a minha cabeça no seu ombro, você põe na minha e a gente chora junto, porque é isso que a gente vem fazendo há décadas. E a gente chama a assistência social, infelizmente, da prima pobre, porque passa para a saúde, passa para outras políticas e, por último, se pensa, a Sueli trouxe isso aí muito claramente. O que sobrar, a gente manda para a assistência, mas o trabalho vai sempre, se a gente pegar, por exemplo, uma instituição que é o Cotolengo, que atende crianças que necessitam desse atendimento, ela precisa de se locomover. Como é que ela se locomove? Quem que dá condições para ela se locomover? É a assistência social. Então, a assistência social tem que ter esse recurso e tem que ter isso garantido. E a gente vem, ao longo dessas décadas todas, lutando e lutando. Então, a gente vive sempre remando contra a maré. e as coisas são pontuais, a gente tem essa limitação máxima que é a 95, a gente tem agora mais limitação com esses decretos que, de 2018, esse abismo, ele está sendo cavado com retos escravadeiras gigantes, que a gente, a cada dia que a gente acorda, a gente se depara com uma situação mais alarmante, mais preocupante, e dizer que os assistentes sociais, por muito tempo, ele foi confundido, nós fomos confundidos com os donos da política, pública, da assistência social, e nós não somos donos da política da assistência social, nós fomos os protagonistas. Pode pegar os anais de todas as conferências municipais, estaduais e nacionais, que sempre teve o assistente social como protagonista, porque uma das bandeiras de lutas do Conjunto CFES-CRES é a defesa da política pública da assistência social. Somos mediadores das políticas públicas, especificamente, especialmente a política da assistência social, que é a nossa prima pobre, que a gente realmente precisa estar sempre falando. Olha, a gente está aqui, nós estamos na ponta, como diz a Cristina, e nós precisamos responder aos nossos usuários, nós precisamos responder a uma questão, a uma inoperância do Estado, do Estado brasileiro. Quando eu falo é Estado brasileiro, a gente precisa reconhecer isso. E o neoliberalismo e a globalização e o crescimento da tecnologia ampliou muito mais esse abismo, porque as coisas são feitas pontuais, são feitas por pessoas, se aquela pessoa não está naquele lugar, a coisa desanda, a coisa não anda. Então, isso é muito preocupante e a gente precisa avançar, a gente precisa sair. o Sérgio falou aí na ONU, nos organismos internacionais, e aí, quando o deputado fala dessa questão, vamos para os municípios, vamos para tal lugar, nós nos preocupamos, que isso é uma crítica que tem no âmbito internacional, inclusive, de que se discute muito isso, se utiliza muito esse recurso para determinadas coisas, quando chega lá na ponta, na hora de dar comida, não tem mais recurso, porque o recurso já foi todo saneado, já foi todo utilizado, na hora de comprar comida por refugiado, por exemplo, não tem, porque o Brasil nunca se preocupou, como o Sérgio trouxe aí, o Brasil, sim, sempre recebeu migrantes e sempre recebeu refugiados, e agora isso está muito mais claro dentro da nossa sociedade brasileira. E pensando que nós recebemos os migrantes, não foi porque nós somos bonzinhos, foi porque nós tivemos interesses de explorar essa força de trabalho dos japoneses, dos italianos, e agora nós temos que receber essa população e temos que nos preocupar, sim, com política pública para essa população, não criar novas políticas públicas, mas ver o que dentro dessa política pública a gente tem por obrigação fazer, principalmente do refugiado, porque o refugiado, o Estado, todos os Estados, eles têm a obrigação de receber, eles não recebem se eles quiserem, eles têm a obrigação de receber. O migrante, não, porque tem a lei da fronteira, tem as restrições e tudo mais, mas o refugiado, não. Nós temos a obrigação de receber, de atender. E uma outra questão, sim, só para finalizar, trazer de novo essa discussão, até por conta da pauta ali dessa reunião de hoje, que é... Então, na realidade, a gente não tem nada. Exatamente, a gente não tem nada. tem as críticas também, a gente tem as críticas também, mas o Estado brasileiro não tem, porque o Estado brasileiro não tem, não tem pautado durante décadas e décadas essa discussão, essa preocupação com a migração. Sim, é um fato, é um fato. As fronteiras não podem ser fechadas para os refugiados, como está fazendo a Europa, por exemplo. Mas nós aceitamos. Então, retomar, por conta dessa pauta, foi trazido para dentro dessa frente parlamentar a discussão e também não sei se não é o momento mais propício, mas a gente tem que retomar isso até para ficar registrado, que é essa nossa preocupação, porque o Estado de Mato Grosso do Sul não tem mais curso presencial de serviço social. Então, o CDB, que era a última casa, a Unidep também, que era a última instituição de ensino que tinha essa formação presencial, que é o que a gente acredita como bandeira de luta, não tem mais. E aí a gente trouxe para dentro da frente parlamentar essa necessidade de a gente estar lutando junto, retomando essa conversa com a instituição estadual de ensino, para que a gente se crie esse curso dentro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então, a gente precisa retomar isso, saber como é que está, porque nós estamos finalizando o ano e nós vamos começar um outro ano daqui a pouco. E Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que era a única que tinha essa formação presencial, ela não tem mais. Então, esse ano e o ano que vem, a gente não tem mais formação presencial de serviço social. Fizemos uma primeira conversa com a Universidade Federal, mas está só no nível da conversa. Então, a gente precisa também retomar isso, porque os assistentes sociais, como a gente acabou de falar, agora junto com os pedagogos e com os psicólogos, são os trabalhadores que estão na frente, que estão lá na ponta atendendo o usuário. E, como a Cristina falou, nós também da assistência social estamos adoecendo, os profissionais estão adoecendo. Nós precisamos discutir isso, nós precisamos trazer isso para a discussão e nós precisamos saber como é que isso está acontecendo e o que a gente pode fazer. Então, eu acho que a gente precisa também pautar essas discussões e nada mais elementar e justo do que trazer essa discussão aqui para dentro da frente parlamentar. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Eu preciso ir encaminhando para o final, porque eu tenho um compromisso em jardim e chego de madrugada e saio às quatro da manhã para o evento da Unali em Salvador. Mas, alguém mais que quer falar? o procurador da SEDACH, o Wagner Moreira, o doutor Wagner Moreira. Boa tarde a todos. Parabenizar, deputado, pela condução dos trabalhos e da frente parlamentar, que é tão importante para discutir esse tema, é tão importante. Eu já tive a oportunidade de estar com a Sueli em outros eventos e sei o quanto que ela é aguerrida e luta pelas entidades e parabenizar pelo seu trabalho. Eu só queria falar, Sueli, com relação ao FEES e o chamamento. Eu sou testemunha viva, eu trabalho ali como coordenador jurídico, atuando diretamente junto com a secretária Elisa e de várias reuniões que nós tivemos junto à Secretaria de Fazenda, entendeu? A insistência dela, a demonstração da importância de regularizar isso e a gente realmente se depara com algumas situações financeiras que a gente não consegue avançar. A gente avançou com algumas situações, mas é uma briga que eu posso te passar por ela e pelo secretário Adriano Chadidi, que eles não desistiram, eles estão sempre batendo a porta, então só corroborando o que o Robson bem colocou com relação a isso. Não há nenhuma omissão da secretaria no sentido de tentar viabilizar o repasse, a regularização desse repasse para vocês. Com relação ao Vale Universidade, eu participei também da alteração da legislação, é uma nova roupagem do programa. O que a gente não quer, o que a gente viu inicialmente é que havia algumas pessoas recebendo em duplicidade o programa e outras, tantas outras que também precisariam, que estavam no nível de vulnerabilidade social maiores e essas pessoas não eram contempladas. E a gente também não queria, e aí é uma questão de governo, uma dependência dessas pessoas com relação ao programa. Ela passou a ter um período mínimo. A gente quer, na realidade, que essas pessoas, naquele momento de muita necessidade, sejam inseridas no programa, mas que o programa dê a oportunidade dessas pessoas também o quanto antes saírem empregadas com uma nova qualificação para não ficarem reféns do programa, como a gente viu. tinha pessoas que estavam seis, sete, oito anos no programa. Então, o que a gente viu é que, na realidade, ele não estava atingindo uma finalidade social, porque a finalidade não é manter essa pessoa no programa, mas sim, na realidade, é propiciar uma nova oportunidade para essa pessoa ser reinserida no mercado de trabalho. Porque a pessoa receber R$ 100, R$ 180, que eu acho que hoje pago o programa, não dá uma dignidade para essa família. Então, na realidade, é uma nova roupagem, uma priorização, na realidade, da qualificação, uma nova olhar com relação ao programa para que essa pessoa não fique muito tempo lá. Na realidade, o que a gente quer é que se passe por lá dessa condição, essa nova qualificação para a pessoa entrar no mercado de trabalho e voltar. com relação às emendas parlamentares, a fonte de custeio dessas emendas é o FIS. Então, na realidade, o FIS é Fundo de Investimento Social. E mesmo que vá para a saúde ou para alguma outra política, Fundo Esporte, Sejus, ela vai sempre estar voltada a uma questão social. Então, ela também indiretamente atinge a política de assistência social ou até diretamente que a gente pode falar. Então, qualquer repasse que é feito para as entidades ou para o município ou alguma coisa, ele vai estar vinculado, sim, a uma questão social importante do Estado que, às vezes, na política específica, às vezes, não está atingindo. E na questão do 1% também, eu já participei de algumas reuniões com relação a isso. Eu sei que a Secretaria de Fazenda estava fazendo estudos técnicos, porque a gente está com dificuldade, fez e chamamento, imagina repassar essa questão. Mas, assim, é uma coisa que está no radar também da Secretaria de Fazenda para análise dessas situações e poder implementar o quanto antes. Isso para poder regularizar e ter mais recursos para vocês atingirem. as finalidades sociais. É isso que eu tinha que falar e agradeço. Muito obrigado, doutor Wagner, pelas palavras. Ok, mais? Só para fazer uma complementação aqui na fala do doutor, doutor, eu nem por um minuto questionei a competência da Sedat, que eu sei o tanto que a Elisa e o Chadid têm corrido atrás. para a gente pontuar aqui na Frente Parlamentar, para o deputado correr atrás junto ao governador e Secretaria de Fazenda para ajudar a Sedat que seja feito esses pagamentos. Por isso que a gente traz essas demandas para cá. Mas eu sei do comprometimento dos técnicos da Sedat, da secretária, então levo o meu abraço para a secretária e disse para ela que não é nada pessoal. Não tenho dúvida que nós faremos um empenho agora quanto frente para demandar em cima deles. A gente sabe da dificuldade que tem às vezes o próprio secretário que está demandando e buscando, porque aí é de secretário para secretário, mas a gente vai fazer o empenho. Antes de finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que para que a gente possa ter aqui uma pausa de demandas, além da visita para os prefeitos, nós vamos fazer a visita da bancada federal, então nós vamos entrar em contato com esta equipe para que a gente possa fazer essa ida à Brasília. Eu vou... Agora estava me retornando aqui a agenda com o governador, eu vou retornar tão logo que eu tenha a agenda com o governador. Eu já passo para que a gente possa estar com o governador discutindo essas pautas que é a interação nossa, discutir e ver o que precisa adequar nessa legislação do 1%, mas fazer empreitada realmente para que seja cumprido isso para o fundo da Associação Social. E nós, respondendo ao EMS, nós temos já essa demanda junto com a EMS, que é uma briga longa e que nós vamos agora tentar finalizar já o curso presencial do serviço social feito pela UEMS, para que volte, na verdade, essa ação. Nós temos também aqui uma minuta, mais ou menos, um esboço do que a gente vai fazer do regimento interno da Frente Parlamentar na Defesa do Centro Social, que nós recebemos aqui do Robson, que na última sessão ou reunião da Frente a gente tinha ficado de esmiuçar isso e começar a fazer. Nós vamos dar uma leitura para que a gente possa aprovar na próxima reunião da Frente Parlamentar. De antemão, eu gostaria de agradecer a cada um dos senhores, as senhoras, da participação de vocês, por nos dar a oportunidade e a honra de poder presidir essa Frente Parlamentar aqui da Assembleia Legislativa. Não tenha dúvida que nós temos procurado nos debruçar em cima pela causa, de tentar lutar em cima disso. Eu acho que a assistência social, a questão da frente, às vezes, foi muito partidarizada por um período em que, às vezes, fechava esse espaço para que outros parlamentares entrassem. E, às vezes, acabava que, as poucas que eu assistia, às vezes, antes da mesa de ser parlamentar, às vezes, acabava até de maneira tensa. Eu acho que a gente é o contrário. A gente rompe siglas partidárias para brigar por uma causa, disputar por uma causa. Então, nós temos que lutar por isso. E eu confesso para vocês que me apaixonei pela causa da assistência social. Eu não me canso de dizer que a gente tinha uma visão de assistencialismo da assistência social e hoje a gente briga pela causa da assistência social para que, realmente, na sua essência, ela possa ser aplicada e que o aparelhamento público possa dar resultado para o cidadão, para o cidadão lá na ponta, que realmente precisa desse apoio do braço da assistência social. Então, nós, se Deus quiser, vamos mudar esse cenário de ser a prima pobre da assistência social para ser valorizado de tal maneira que seja... A gente sabe que existe uma briga há anos a fio, mas nós não podemos perder as esperanças. O que tem, na verdade, é fazer um trabalho a fim que a gente vai se acreditando e tendo credibilidade junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para que a gente possa brigar em cima disso e avançar nessas conquistas. Muito obrigado, mesmo que Deus abençoe a cada um de vocês. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada essa audiência da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Deus abençoe e tenham todos um ótimo dia. Obrigado. 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 Obrigado.